No início da temporada de 1989, o brasileiro Ayrton Senna era o centro das atenções da Fórmula 1. Era o atual campeão mundial, ali naquele momento, e a primeira prova da temporada era no Brasil. Muito se esperava que seria ali a primeira vitória do Senna em solo brasileiro. Mas, logo na largada, o Senna, que vinha largando na pole position, se envolve em um acidente e as chances de vitória vão por água abaixo ainda na primeira curva. E largando na 12ª posição, nessa corrida, o brasileiro Maurício Gugelmin já se aproveitava desse enrosco lá na frente para subir para nono ainda na primeira volta. Mas era difícil de imaginar um grande resultado do Maurício Gugelmin nessa corrida, correndo com seu modesto carro da marcha. Pois era um carro que, apesar de ser bem projetado, era impulsionado pelo fraco motor Judd. Só que o Gugelmin consegue ir fazendo uma corrida bem consistente. E enquanto os pilotos da frente iam parando para fazer suas trocas de pneus, ou iam se envolvendo em acidentes, ou iam tendo problema com os carros, o brasileiro ia escalando o pelotão. Passa boa parte da prova andando entre a 4ª e a 6ª posição, dentro da zona de pontuação. E na reta final da corrida, se encontrava apenas atrás do Nigel Mansell, do Alain Prost e do Ricardo Patrese. Nas voltas finais, o italiano começa a perder rendimento, por problemas no alternador da sua Williams. E o Gugelmin faz a ultrapassagem sobre o Patrese e sobe para terceiro. E vai para cima do Alain Prost, da McLaren, chegando a fazer investidas para passar o francês. Mas após identificar que a temperatura do óleo da sua marcha vinha subindo, o Gugelmin para de atacar o francês, de tentar buscar a 2ª posição, para preservar o carro e cruzar a linha de chegada em 3º. Quem foi para o Autódromo de Jacarepaguá para ver o Grande Prêmio do Brasil de 1989, e ver uma vitória do Ayrton Senna, vibrou demais com o primeiro e único pódio do brasileiro Maurício Gugelmin na Fórmula 1. Não preciso convite, vou sair para ouvir um bom som, uma banda de rock. E aí E aí E aí Vamos lá.